Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai? Tenta tu ser traída, a menina tá revoltada Deixou o namorado e bateu na minha casa E aí demorou, eu tô na tua e tu na minha Mas posso fazer uma proposta, pode, pode Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Vai, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta, vai Toma! Ah, ah, toma meu lanço fome Ah, toma meu lanço fome Lanço pra nós, tolho e a mão A peça é que eu tô, a peça é que eu tô Ah, ah, toma meu lanço fome Ah, toma meu lanço fome Lanço pra nós, tolho e a mão A peça é que eu tô, a peça é que eu tô Ei Erle, as bichinhas caem de um sapo Cadê a batida? Pedi Diego, a mídia aceita, meu amor Tentando ser traída, a menina tá revoltada Deixou o namorado e bateu na minha casa E aí demorou, eu tô na tua e tu na minha Mas posso fazer uma proposta, pode Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Vai, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta, vai Toma, 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 toma Dois um pedaço, tô lhe abrindo Papi, olha que eu tô, papi, olha que eu tô Toma, 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 toma Dois um pedaço, tô lhe abrindo Toma, 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 toma Toma, 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 o rei da novinha